Opa, bom, brincando com a mamãe perno, e aquela carinha safada. Pau Playtime, capítulo 2 da zoeira do Pilot Club. Finalmente, ele voltou, finalmente, depois de um ano. Ele, acho que ele recuperou a senha da conta dele. Vamos lá, 3, 1, play. E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. E hoje eu lhes trago o segundo capítulo do tão aclamado Pau Playtime. Pau Pau Playtime. Olha a cara de boboa! Que eu estou trazendo, pois o terceiro capítulo dessa bodega já lançou, e eu ainda não terminei nem o segundo. Então eu estou aqui de volta para continuar essa série magnífica. E pra quem não viu os episódios anteriores, eles estão no meu canal secundário, corre lá para ver. E sim, eu sei que estou fora de época pra estar jogando isso aqui, mas eu não tô nem aí. Se me deu vontade de jogar a Tomalaca, eu vou jogar a Tomalaca. Enfim, se você gosta do Pupó, já maceta esse like aí pra fortalecer. E bora pra delícia. Capítulo 2. Na teia da aranha. Agora que a Pop está livre, a situação começa a mudar rapidamente, enquanto você procura uma maneira de fugir da fábrica. Ok, parece que agora nosso objetivo é meter o pé dessa fábrica do capiroto. E nisso eu sou profissional. Olá a todos, vocês já ouviram falar da mamãe pernuda? Mamãe pernuda. Não? Ela é a nossa nova boneca da Playtime. Com a mamãe pernuda, você pode puxar, torcer, esticar ela e enfiar ela bem no meio do seu uso. Ela é feita de plástico e de sangue extraído direto do satanás. Ela é realmente adorável. Seus filhos vão amar. Compre agora a mamãe pernuda da Playtime por apenas 500 mil reais. Porra, está lá a promoção. Promoção. Ai meu cu. Meu Deus. Meu Deus, o Luba de Pedreiro. O Messi com aquela... Com aquele... Se levanta, baiano! Papo leitor da zoeira e o Bartu malaca dançando. Beleza, começamos diretamente de onde o capítulo anterior acabou. Depois que o protagonista jumento liberou a Anabelle invertida. Sei não em rapaziada, a vilã desse capítulo se chama Mamãe Pernuda. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, isso é título de vídeo daquele site lá. Puxis, clique em jogos, é claro. Sei, sei. Que maravilha, a porta pro caminho está trancada. Nossa, esse lugarzinho tá precisando de uma reforma. Ah, qual foi? Claramente dá pra cular isso aqui. Fala sério, esse jogo é mentiroso. Tá bom, como podemos passar disso aqui? Já sei, vou usar aquela escada ali. Vamos lá. Confia que vai dar bom. Caramba, meu plano deu certo. Meu Deus, velho. Ele quebrou o jogo, velho. Eu estava com saudade de você, meu amigo. Malu quebrou o jogo. A comida está pronta, a comida está pronta. Jantada agora, pão e mortadela. Deixa pra lá, maluco estranho. Olha só o que temos aqui. Uma chave no formato malicioso. Aposto que abre aquela porta lá. Meu Deus, dá uma de ouro. E aqui vamos nós. Que que é isso? Uma estátua de ouro? Vou logo vender no mercado livre e ficar rico. O miserável é o miserável. Opa, tem uma fita aqui. Bora assistir ela pra entender mais da lore desse jogo. Meu Deus, é o vídeo daqueles indianos, velho. Que não faz o menor sentido, velho. Mas é muito bom, velho. Engraça ao mesmo tempo. Esse foi o melhor vídeo que já vi. Absolute Cinema. Vamos prosseguir. Acredito que se puxar aquilo, conseguimos sair dessa sala. Só puxar delicadamente. Caraca, acho que assim também serve. Opa, onde estamos? Não se acusiu. Que isso, Charles? Meu Deus, é a Popó. Oi, Pirata Cove. Liga a energia pra mim. Cala a boca, desgraçada. Eu não confio em você. Fica moscando no Annabelle. É só um tapa pra tu ir de arrasta. Caralho, cuzão. Quer saber? Tô indo embora. Falou. Trancado, óbvio. Essa pela da mãe quer que eu faça algo. Deixa eu raciocinar aqui. Tá na hora de ativar o modo eletricista. Ativando o modo eletricista. Caraca, é muito bom. Ae, moleque. Consegui. Ae, gostou das minhas habilidades. Você é muito ruim nisso, seu liso. Vou aqui cagar. Sacanagem isso aí. Cinco reais ou um presente misterioso? Me segue que tu vai ver uma surpresina. Ela tá querendo que eu siga ela. Tô achando que isso é uma pegadinha. Você vai morrer. Uou, tem um buracão aqui. Mas isso não é problema. Além de Doutor Octopus, eu também sou o Miranha. Meu pau na sua mãe. Meu Deus, que isso. Viu só, o bagulho é doido. Foda. Anabelle, o que você está fazendo perto desse buraco de 700 metros de profundidade? Saia de perto desse buraco, Anabelle. É o seguinte, eu tenho uma parada. Eita porra. Beleza então, foi bom te conhecer. Tchauzinho. Você tá de sacanagem. O jogo quer que eu pule no buraco pra salvar a boneca do capeta. Mas nem ferrando que vou fazer isso. Droga, é o único caminho. Vamos lá então. Estou caindo. Uau. Chegamos no inferno. O portão tá fechado E mais uma vez vamos ter que bancar O caralhudo do eletricista Tá então vou fazer o seguinte Eu vou ligar essa desgraça e já volto Ligada a energia Aí fela da mãe Energia ligada com sucesso Que maravilha Oh my god Finalmente um gado novo Isto não é empolgante Anabelle Olá sou a rapariga pernuda Tu realmente acha que vai escapar daqui Não antes de nos jogarmos Vários jogos interessantes Se não jogares os meus joguinhos Vou comer o teu frio Capa 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 Agora estou aleijado Engole o choro e faz A mãe das coxas nunca vai pagar por isso Mas bom bora prosseguir Caramba Olha só que bonito O que seria esse lugar? A Disneylândia Se quiser sim mano Bora brincar nesses brinquedos Para descontrair um pouco Ué que porra é essa? Um pula pula que não quica Não gostei Deslike Nossa que bosta Enfim Vamos parar de enrolar E ir logo pro objetivo Ok Tenho trem Thomas Tamanho real aqui Se a gente conseguir ligar ele Dá pra meter o pé Dessa fábrica do capeta Escapando pra playtime Me ajuda a tomar a café Como eu ligo o trem Thomas É a senha da minha chibata Pra você dar uma mamada Obrigado Você não ajudou em nada Morre Olha só Pelo visto nós precisamos Achar a mão do xeré Para conseguir entrar no trem Thomas É E a única forma de conseguir A mão do xeré É jogando os jogos Da mamãe pernuda A gente tá lascado Mas tanto faz Aqui não tem medo de nada não Vamos bora Ô louco Esse sim que é o verdadeiro Laboratório do Heisenberg Então é aqui que vamos Criar a mão verde Mas antes disso Vamos ver esse tutorial Aqui para não fazer cagada Olá a todos Eu sou o José Picadura Afton Filmo do Jacinto Afton E sejam todos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para usar ela Atire na tomada verde O rando como um ogro Fazendo isso Você ganha um espírito de ogro Ela dura 10 segundos Meu Deus do mesmo calor brilhante Após isso O seu espírito de ogro acaba Então sempre use Seu espírito de ogro Em alguma outra tomada verde Antes dos 10 segundos acabar E cuidado para não morrer Afinal Ogros tem camadas Muito obrigado pela sua atenção Esse foi o tutorial Se não gostou Vai tomar no cu Que isso meu filho Calma Você tá muito agressivo Simbora criar ela Ok Pelos meus conhecimentos em física quântica Primeiro nós adicionamos Molho de cebola Daí Esse molho vai passar pelo cano Ué Eita Peraí Que o cano tá quebrado Pronto Resolvido Agora Nós jogamos Esse molho de cebola Nas mãos robóticas Em seguida Nós Mas que maravilha Acabou a tinta Não tem problema É só reabastecer Que isso Como eu ia dizendo É só reabastecer E daí A sua mão do xerac Está finalizada Agora sim moleque Estamos bufados Toca aqui Olha que bacana Eu pego a eletricidade aqui E coloco aqui Incrível Quem que é esse otário Na minha frente Parece o Pikachu Nada Vamos ver o que ele tem pra dizer Que isso Pica chumba Sejam bem vindos Ao jogo da desmemória Desmemória Sim Morre Jogo da memória Você só pode estar De sacanagem Logo comigo E ainda por cima Se eu errar O Pikachu me ataca Eu vou comer Ai Este jogo é muito fixe Já faz tanto tempo Que não vejo este sítio funcionando O Pikachu Deve estar muito empolgado Para encontrar você Pirata das covas Pirata das covas Você vai pagar Mamãe pernuda Sai daqui Amarelo Amarelo Verde Vermelho Cargo para de coletar o tônico Para de vim cor nessa jeromba Eu não entendi essa brincadeira Me ajuda mamãe Socorro Use that Cargo pegou de Resident Evil Agora eu consigo galera Calibrei o meu cerebelo Verde Azul Verde Amarelo Acertou Tá vendo como eu sou bom Mamãe É um mito É um mito Porra Agora que eu entendi esse jogo Eu estou amassando Pode mandar mais Jota Como é que é Agora tem até letra Assim não vale mamãe Foda-se Mamãe Foda-se Então simbora Pai Pai Azul Jota Coração I I Acertou Beleza Chegamos no ultimo round Oxi Olha o god of war ali Oh meu Deus Oh meu Deus Ué O que está acontecendo velho Mamãe Acho que o teu jogo travou Tá traváááááá vou desligar essa porra chupa mamãe, eu venci ora pois, você quebrou o meu jogo, seu feto ambulante mas por ter sido muito agulidoso mamãe vai te dar uma parte do código aqui, pega se não for o código do kawaii eu não aceito hashtag mamãe humilde achei que esse jogo iria durar mais fiquei a ver navios mas tudo bem, tenho um jogo melhor caguei mamãe, eu estou metendo o pé falou, não aguento mais essa desgraça de fábrica dos infernos eita, parece que chegamos em uma espécie de estoque, se é louco tem vários brinquedos maneirões tipo esse aqui, senhor cagão eu definitivamente compraria esse boneco meu nome é Paulo Barros e eu pari a maior gibóia de merda que o Brasil já viu meu Deus, aquela zia de pessoas cagando, velho, puta que pariu mais dessa lore magnífica vasco, o meu time um dos melhores do meu país em nosso futebol vasco, não se reprime na série B, já foi campeão muito foda, sensacional meu Deus quando esse cara deve sofrer pro torcente do vasco, não é brincadeira não, velho não é brincadeira calma irmão, não é assim que fala já sei, vou subir naquela bolona ali agora, só pular meu Deus, o cara quebra o jogo, velho puta que pariu, velho mano beleza, cara o maluco tá quebrando o maluco tá quebrando o jogo, velho quando eu for jogar eu vou usar essa estratégia, velho se dá no jogo se você comprar nossa DLC poderá ganhar gratuitamente mais duas mãos robóticas ao seu redor existem inúmeros orifícios vários atumalaquinhas vão tentar sair desse buraco de forma suspeita se um sair dá um tapa do Marcos de vis nele isso é tudo um tapa lá gostosa sim, baby mano, eu não não tá com esse capa, 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 capa droga, vai sair um monte de filho do Atomalaca desses buracos e eu preciso dar um tapa neles senão eu vou de arrasta pra cima mano, tô conseguindo ver nada tá escuro pra cacete por que que tá preto, caralho? eita, tem alguma coisa ali sai daí, seu corno mano do céu isso aqui tá tenso demais sai de mim olha a carinha desse puto que delícia toma isso, vagabundo olha a ousadia do bicho tá até roznando pra mim socorro tá vindo um monte não vou aguentar por muito tempo alguém me ajuda caraca conseguimos seu puto você é muito bom nesses jogos eletrônicos aqui vai outra parte do código do trem Thomas é isso aí eu vou repetir se não for o código do kawaii eu não aceito acho que o último jogo é o jogo do PJ velho aquele cachorro na velocidade da luz eu sou o rei do capitalismo eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes e na próxima a gente continua direto daqui e finaliza esse segundo capítulo se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like gostoso de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos mas então é isso vazei caraca ficou muito foda o pirate mesmo ele demorando ele capricha no vídeo para ficar uma delícia de assistir ficou incrível ficou muito foda muito foda mesmo mas esse é o vídeo espero que vocês gostaram deixa o like para assistir esse vídeo ativa o sininho se torna as notificações eu fui tchau